Olá pessoal, eu sou o Júlio e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como participarem dos fóruns de discussão, certo? Eu estou então aqui no ambiente virtual de aprendizagem, ele é um pouquinho diferente só do ambiente virtual do curso, porque aqui é um ambiente de testes para a gente poder realizar e mostrar para vocês aí como é que faz as atividades e tudo mais, mas os procedimentos serão os mesmos, ok? Então depois que você acessou o seu ambiente virtual de aprendizagem do curso de capacitação, você vai clicar aqui em fórum de dúvidas, ou então pode ser que ao invés de fórum de dúvidas, seja um fórum de discussão, por quê? No primeiro momento, enquanto houver necessidade, nós vamos estar com o fórum de dúvidas aberto para dúvidas gerais do curso, dúvidas sobre o manual do curso, sobre o acesso ao sistema, realização das atividades e tudo mais. Depois disso, serão abertos os fóruns de discussão para discutir o conteúdo do curso, o conteúdo que está sendo trabalhado na semana. Por exemplo, se na semana está se falando sobre o uso de tabaco, então as discussões serão a respeito do uso do tabaco, certo? Bom, no caso aqui, no início do curso, no fórum de dúvidas, a gente clicou, então só para ninguém se perder, eu cliquei aqui em fórum de dúvidas, abriu essa janela do fórum. Esse primeiro tópico já foi criado aqui, um tópico de dúvidas gerais do curso. Se você clicar nele, você vai ver que já existe aqui. Poste aqui suas dúvidas no curso, sobre o manual, sobre acesso ao sistema, desenvolvimento das atividades, etc. Basta você clicar em responder aqui, e você vai ser direcionado para essa janela, onde tem essa caixa aqui para você colocar sua mensagem. Por exemplo, Olá, estou com dúvida sobre a contagem de presença no ambiente virtual. etc. Bom, a gente já explicou que a presença é contada pela realização das atividades, por assistir os vídeos e participar nos fóruns. mas aí qualquer dúvida que você tiver, você escreve aqui, deixa bem claro sobre o que você está falando, qual que é a sua dificuldade e clica aqui, enviar mensagem ao fórum. E aparece a mensagem que você pode digitar em até 30 minutos, certo? Então, aqui, já está a mensagem que eu acabei de digitar, Olá, estou com dúvida sobre a contagem de presença no ambiente virtual. Mas, no caso, vai aparecer a mensagem que você escrever. E aí alguém vai responder para você, ou até um colega, se não estiver com dúvidas no assunto que foi postado, o colega também pode ficar à vontade, certo? Agora, uma coisa que é importante, pessoal, eu vou voltar aqui para a página inicial do curso, ó, dentro do fórum de dúvidas, sempre que estiver aberto um tópico de discussão, se a sua dúvida, no caso, for pertinente ao tópico que está aberto, você vai postar um tópico que já está aberto, certo? Então, por exemplo, dúvidas gerais do curso, todas as dúvidas do curso vão ser postadas neste mesmo tópico, ok? Por que eu estou falando isso? Porque no segundo momento, quando nós trabalharmos com tópicos de discussão e não de dúvidas, você vai poder acrescentar um novo tópico. Porém, pelas regras estabelecidas no curso aqui de capacitação, você só tem um tópico novo, você só pode adicionar um novo tópico. Então, por exemplo, se essa semana estamos discutindo assuntos a respeito ao tabaco. Então, aqui no... já existe um tópico de discussão aberto, se você olhar lá, já tem um tópico falando sobre tabaco e doenças, mas você gostaria de falar sobre o tabaco e o sistema de saúde único no Brasil. Qual é o vínculo e tudo mais. É só um exemplo, tá, pessoal? Então, você vai criar esse novo assunto, tabaco e sistema único de saúde. E colocar sua mensagem aqui, conforme aí sua motivação para criar esse novo tópico. Porque criando esse novo tópico, você vai dar a possibilidade para que outras pessoas discutam esse novo assunto. Então, você seja bem claro para descrever o assunto que você está querendo trazer e clica aqui embaixo em enviar mensagem ao fórum. Perceba que se você quiser trabalhar com alguma imagem, adicionar alguma imagem aqui, você também pode adicionar, fica à vontade. Se quiser trazer algum vídeo, basta colocar aqui o endereço do vídeo, por exemplo, www.youtube.com aí o link que o vídeo tem, né? Então, você fica à vontade para criar esse novo tópico e envia a mensagem ao fórum. Da mesma forma, você tem 30 minutos para editar e aqui já tem um novo tópico, tabaco e SUS, por exemplo. Então, só vamos reforçar. Sempre que existe um tópico aberto, por exemplo, o tópico de dúvidas gerais do curso, nós não vamos abrir outro tópico para dúvidas. Até porque você só pode abrir um novo tópico, certo? Vocês percebam que depois que eu criei esse tópico de tabaco e SUS, nós não criamos, não aparece mais aqui a possibilidade de criar um novo tópico. Nós temos essa configuração também por causa do número de participantes no curso e para dar oportunidade de todos que tiverem algum assunto novo, que quiserem trazer alguma coisa nova, também trazerem. Então, tem que saber utilizar com moderação, ok? Para responder, gente, vocês não têm limites aí de respostas. Então, dentro do fórum de dúvidas gerais do curso, por exemplo, vocês podem responder quantas vezes vocês quiserem, ok? Em qualquer tópico. Agora, criar um novo tópico, que significa criar um assunto diferente daquele que já está exposto aqui, vocês podem criar um tópico novo apenas. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, poste no fórum de dúvidas da semana, ok? Um abraço e até mais. Tvdx 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 Tchau, tchau.